E batatas em demanda Descozem-te os sapatos com tanta cana E a mesa só com as insultos Cantam pecados, rezam calços incultos Começam a esquecer o mesmo, não se mais preciso Os buracos dos desenhos nos dedos No mesmo lugar do peço por esse buraco Espero que não faça escaremar Esses e batatas em demanda E os solos dos sapatos já estão chegando E nascem nunca lá pra fora Não ficar cá dentro é desse cara É minha hora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.